A cidade aqui é o seguinte, a gente não controla mais essa cidade, não tem ninguém pra ajudar, e a história tá aí nas ruas e eles vão fazer tudo o que puderem pra que as coisas permaneçam assim. Vocês tiveram a chance de ir embora, mas escolheram ficar. Eu prometo que todos vocês serão reconhecidos. Foi a Arlequina que me tirou daquela cela em Bloodhaven. Por que você não vai prendê-la? Primeira prioridade, estamos aqui pra salvar vidas e isso começa com as de seus companheiros que estão aqui agora. Não é comum encontrar essas armas com os vagabundos de Gotham. Esses vagabundos também não são comuns. Vai se ferrar! Malditos burocratas, estamos por conta própria. Vamos dar conta, Jim. O que aconteceu agora? Temos incidentes eclodindo na cidade inteira. Cash, faça um resumo rápido. Certo, vamos ver. Primeiro, perdemos contato com a equipe de bombeiros da estação 17. Temos suas últimas coordenadas conhecidas, mas eles não vão sobreviver por muito mais tempo. E tem mais essa, que foi bem estranha. Apareceu um corpo. A gente não teve muito tempo pra olhar antes da evacuação, mas os rapazes da perícia pareciam bem assustados. A coisa foi feia. Além disso, o charada foi visto diversas vezes rondando o pátio ferroviário. Conhecendo a peça, ele deve estar tramando alguma coisa. Olha, eu sei que você está ocupado, mas qualquer ajuda sua pode salvar vidas. Não se preocupe, Jim. Alguém está investigando o espantalho pra mim. Vou ver o que posso fazer. É bom saber. Tenho homens vascul... Cuido disso mais tarde. O espantalho é prioridade. Boa sorte pra você, Batman. Fernandes é o Gordon. Quais são as novidades? Tá bom. Nunca tinha visto ele de perto. Você fale com o Michaels e faça o caminho de volta pelo East River. É, pobre infeliz. Não vai conseguir viver quando descobrir o que fez naquele restaurante. Ele com certeza vai perder o distintivo. Owens é um bom policial. Vive pra trabalhar. Ele não merece. Tenho registro, nada. Algo me disse que ele não vai querer. Pois o senhor tem um lugar cruel. Ei, Batman. Então o espantalho te deixou na saudade? Você quebrou meu pulso à toa. Ele tem planos pra você, Batman. Pra você e pros seus amigos. Hoje à noite, finalmente, vamos quebrar o morcego. Isso aqui foi bastante aprimorado. O suporte aéreo viu o carro se transformar num tanque. Legal. Não chegue muito perto. Tá aqui. Volta agora. Boa noite, Sr. Wayne. Espero que o carro esteja correspondendo às suas expectativas. Na verdade, Lucius, ele é um pouco novo. Achei que o senhor diria alguma coisa do tipo. Me dê só alguns minutos e ativarei a função de pós-combustão. Obrigado, Lucius. Foi bom você ter ficado. Quero me agradecer, Sr. Wayne. Tente não ser jogado para fora da pista. Logo, terei mais algumas melhorias para o senhor. Restos de Gotham. Tenho mensagens pra vocês. Aos vândalos que ficaram para arrancar a carne fresca dos ossos de Gotham. Diziam-se. Eu protegerei vocês. Aos covardes que estão tremendo dentro do departamento de polícia, vocês não serão poupados. E ao Batman, eu já venci. Estadiei sua cidade com frágil de toxina e palavras ameaçadoras. A segurança que você passava era mínima, não valia nada. E quando amanhecer? Quando Godin estiver arruinada e eu voltar a mergulhar para o que vai além? A lenda do Batman não valerá nada. A lenda do Batman não valerá nada. A lenda do Batman não valerá nada. Já entrei na bar de caverna pra bagunçar suas coisas? Conseguiu reduzir o composto aos elementos principais. Mas não tem nada pra ser rastreado. E se estivermos pensando do jeito errado, em vez de procurar pela toxina? E se pensarmos no processo de fabricação? Como é que eu não vi isso? A reação emite um pico de radiação único. Faça uma varredura em busca dessa assinatura de energia. Assim vamos descobrir onde o espantalho cria a toxina do medo. O posicionamento dos satélites vai levar algumas horas. Não temos todo esse tempo. Vou adaptar a antena no estúdio de cinema. Bruce, falei com meu pai. Odeio mentir pra ele. Ele me mataria se soubesse que ainda estou na cidade. Ele ainda se culpa por isso. Vamos deter o espantalho. Jim, temos que descobrir onde o Crane está trabalhando. Graças a Deus. O que eu posso fazer? Prepare seus homens. Quando eu descobrir o local, entro em contato. Tudo bem. Confirmado. Desordeiros habitados em caldo. Foco 1-5, desligo. Evacuação? Ah, o Batman vai cuidar do espantalho. E eu, guarda as coisas me soltas. Não acreditei que o espantalho fosse capaz de conquistar isso. Ele provou o contrário pra todo mundo. Eu esperei por essa noite. Ansiei por ela. Quando eu terminar, o mundo mudará pra sempre. Então, quanto é necessário? Não acredito que o avião não vai cuidar do espantalho. Não acreditei que o avião não vai cuidar do espantalho. Ele vai dar o seu colapso. O gerador está danificado. Preciso contorná-lo e ligar a antena diretamente. Olá novamente, Sr. Wayne. Como posso ajudar agora? O guincho elétrico pode ser usado? É 100% funcional. Bom, se a sua ideia for jogar o seu carro contra algum edifício, então não tem como garantir. Leu meus pensamentos. Está na descrição da vaga, Sr. Wayne. Batchwing está a caminho. Tô com 5 para controle. Identificamos os sorteios em Blank Island. Câmbio. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A porta continua trancada. Não vou dar sopa pro azar. Certo, chefe. A gente não vai estragar isso, entenderam? Achei ele! O Batman está usando um arrelo! Atrás dele! Ele passou por aqui! Achei ele! O Batman na minha posição! Mais três soldados lá dentro. Eles acham que estão seguros se ficarem juntos. Lucius, temos um refém. Três homens armados. Preciso eliminá-los antes que reajam. Está pronto. Placas flexíveis sobre uma camada de fluido MR. Vai se mover mais rápido, bater mais forte e vai assustar mais também. Envie, Lucius. Agora. Está a caminho, Sr. Rainer. Eu estou bem. Ele vai estar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem, Sr. N, deixe-me explicar. As camadas externas e internas do traje são reforçadas com o entrelaçamento triplo de titânio. As coisas ficam interessantes entre essas camadas. O fluido MR da UNTEC endurece em resposta ao impacto. Com esse tipo de absorção ao choque, o Sr. poderá colocar mais força nos seus contra-ataques. A armadura líquida é mais flexível que as fibras com as quais o Sr. está acostumado. É possível usar a manobrabilidade aumentada para eliminar diversos inimigos em sequência. O traje também é compatível com o mecanismo de ejeção eletromagnética do batimóvel. O Sr. voará daquela coisa como a bala de um canhão. Falando nisso, o novo lançar-péu levará o Sr. para cima tão rápido quanto. Não se preocupe, Sr. Wayne. Este traje aguenta. Caio bem, Sr. Wayne. Ativei os programas de treinamento R.A. se quiser rodar os diagnósticos. Ou basta começar a usar... Três homens armados, um refém. É hora de testar este traje. Se eu quiser chegar de surpresa, vou precisar entrar de outro jeito. Ele está tentando pegar a gente! Por mais que você cude as caras, estamos em três. Todos armados. Este novo traje é mais rápido e ágil. Ao me aproximar sem ser detectado, posso pular em cima deles e, no susto, acabar com... Não! Não bate, mas nem daqui ainda! Batem um refém! Três homens armados, um refém. É hora de testar este traje. Por que foi isso, droga? Ele é vítima de voz, ou o que não aconteceu? Ele está tentando pegar a gente! Este novo traje é mais rápido e ágil. Ao me aproximar sem ser detectado, posso pular em cima deles e, no susto. Socorro! Preciso ajudar o refém antes de ativar a antena. Cara, já tinham me falado que você era rápido, mas nunca vi ninguém derrubar três homens assim. Inacreditável! Não há mais perigo. Alguém virá para buscar você. Obrigado. Me fala, você vai atrás do espantalho? Aquele filho da mãe precisa ser detido. Oráculo, anexei o transmissor a plenque à torre de micro-ondas. Perfeito. Eu fiz uma ligação anônima para o DPGC. Vão enviar alguém para resgatar o refém. Vai, por favor, conecta. Aliás, adorei o terno. Tudo bem. As duas torres estão totalmente online. É hora de encontrar espantalho. Preciso usar as duas antenas para identificar as frequências de micro-ondas e de rádio ao longo de Gotham. Se eu encontrar as duas frequências no mesmo local, saberei onde o espantalho está produzindo a toxina. É hora de assistir. Estamos tomando deira. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. . 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 As frequências de rádio e micro-ondas apontam para a Química Ace. É onde o espantalho está produzindo a toxina. Jim, localizei a toxina do medo na Química Ace. É lá que encontraremos o espantalho. Impossível. Tinha uma equipe lá desde o início da evacuação, exatamente como você pediu. Crane deve tê-los comprado. Ou pior. Estou na área. Reunirei meus homens e irei para lá. Espere até eu chegar lá, Jim. Estou a caminho. Vamos procurar o pinguim. Ele está recrutando. O controle aqui é Falcon 5. Fiz ordeiros avistados sem Falcon shipping. Câmbio. Seus aliados não vão te ajudar hoje, Batman. Eu vou ser o fim de vocês todos. Eu vou ser o fim de vocês todos. Vamos precisar de uma bomba para explodir aquele carro dele. Vamos precisar de uma bomba para explodir aquele carro dele. Notícias lá de dentro? Nada. Acreditamos que ainda exista uma equipe por lá, mas eles não estão respondendo e as instalações estão trancadas. Se estiverem vivos, vou encontrá-los. Podem revelar o que o espantalho está planejando. O que é que é isso? Vamos, rápido! Vamos, mexam! Corram! Corram! Procurem cobertura! Hora de morrer, Coroa! Na morte, ele não terá mais o que temer. Quero ele longe da química esse. Sua vingança está a caminho. Isso acaba hoje! Amigo seu? Fique aqui e eu vou descobrir. Oráculo, seja quem for esse cara, é alguém que acabou de reunir um exército. Preciso de um nome. Tá. Recebemos algo de uma equipe de operações sigilosas que atua na Venezuela. Descobriram instalações escondidas de soldados que possuem a mesma insígnia. Não é nada além de especulações. A única coisa que a fonte sabe é o nome dele. Cavaleiro de Arkham. O Cavaleiro de Arkham? Invada seus meios de comunicação. Preciso saber o que estão planejando. Algo mais? Ainda há um grupo de funcionários da química esse no local. Poderão nos ajudar a encontrar o espantalho e localizar sua bomba. Tenho que encontrá-los. Cada funcionário contará com um chip de identidade. Se acessar seus registros pessoais, eu os rastrearei. Tem um terminal de segurança numa cabine perto de você. Tenta lá. Cinco soldados. Todos armados e perigosos. Antes de acessar aquele terminal, tenho que eliminá-los. Atenção! O espantalho disse que a reação está quase completa. A evacuação final dessas instalações começa em menos de trinta minutos. Vamos começar. Parece mesmo. Eu amo essa parte. Pegar as pessoas de surpresa. Helicópteros invadindo o horizonte, explodindo, cacete. Alvo. Por que não está em ambos os helicópteros, então? Comeu um negócio ruim noite passada. São aquelas malditas porçõezinhas. Ainda estou meio pesado. Que saco. É. Está rolando a maior operação de todas e eu estou preso do lado de fora de uma usina química, na chuva e tentando não vomitar. As operações disseram que o Batman pode estar vindo para cá. Talvez a gente consiga matarem eles e se divertir um pouco. Vamos acelerar essa fase dois. Eu me alistei para matar pessoas, não para ficar cuidando de uma usina química. Ele está ali. Vamos! Está fugindo, atrás dele! Chegamos ele! Matamos o desgraçado! Acabou, herói. Adeus. E aí Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O que aconteceu com ele? Ah, sei lá, sabia. Sabemos que tá aqui! Se foi o Batman, ele vazou. Vamos começar. Parece mesmo. Eu amo essa parte. Pegar as pessoas de surpresa. Helicópteros invadindo o horizonte, explodindo o cacete do alvo. Por que não tá aí? Helicópteros? O Batman tá aqui no coração. Alvo subindo, veio pra minha posição. Ele tá subindo atrás dele. Ele subiu, cuidado! Isso vai demorar muito. A gente não pode segurar o Batman a noite toda. O espantalho não vai demorar. Até lá vamos manter posição. Entendido? Claro. Claro. Tudo muito quieto. Situação... Antes, preciso limpar a área. Vamos ficar bem se continuarmos trabalhando juntos. Ele tá aqui embaixo, no chão. Ele tá nas grades de chão. Você não vai fugir de mim. Acha que estamos com o Medin e o Batman? O Cavaleiro de Arcan já sabe dos seus planos. Vamos lá, morcego. Vamos ver do que é capaz. Vamos lá, vlá. Tem alguma coisa lá embaixo. Não deve ser nada. O cara se deu mal. O morcego não tem dó. Balas muito menos. Vamos pra cima. Deixa o cara, não podemos a bobeira. E alguma coisa se mexer embaixo do piso. Caramba! Ele tá no chão, olhem pra baixo! Vou te pegar, aberração! É seguro acessar o terminal. Vamos ver se o oráculo estava certo. Conexão de dados ativa. Decodificando dados. Precisam atualizar seus protocolos de segurança. Oráculo, tem os códigos. Se for para um ponto de observação alto, posso usar o Vascane para localizar os funcionários. Ok. Marquei a estrutura mais alta de todas no seu mapa. Não caia. Perfeito. Posso lançar o Vascane para procurar os operários. Interceptei uma transmissão de rádio entre o espantalho e o cavaleiro de Arkham. Encaminho pra você agora. Ele tava na minha mira. Eu poderia ter acabado com tudo agora mesmo. Nós ainda não acabamos com ele. É só questão de tempo. Não, eu já esperei demais. O Batman morre esta noite. Por que você tem tanto ódio dele? Você nunca entenderia. Sua vingança está próxima. Essa é a última noite dele. Vou garantir isso. Alguma ideia de quem seja o cavaleiro de Arkham? Parece que vocês já se cruzaram no passado. Já fiz muitos inimigos. E aí O que você mete muito bem? E aí 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 Funcionou. Cinco marcadores de identidade aparecendo dentro das instalações. Tomara que ainda estejam vivos. Tomara que ainda estejam vivos. Atenção! O Batman está aqui! Certo, por favor! Não, não pode entrar. Até queria, mas não podemos. Mandaram deixar ele vivo. Por quê? Vai saber. Garantia, talvez? O único jeito de resgatar o funcionário é destruindo essa parede. Preciso entrar com o Batman na instalação. É que a gente não pode se divertir. Só não podemos, saca, matar ele. Não entenda por que precisamos de um exército desse tamanho. Achei que o objetivo era pegar o Batman. Não importa se não funciona, me sinto melhor usando a máscara de gás. Se não se preocupe, não é nada. Só uma parecinha. Certo, finalmente ligou. A base de uma está pronta. É, graças a Deus. Meio pena naqueles caras que estão há semanas nos subterrâneos e... É, acho que a gente tem sorte, né? Para de falar. Mais um pico de pressão. Manda alguém ventilar. Grupo 5, vejo um pico na sua localização. Abra as portas. Cuidado, é o Batman! Tá sentindo? Oráculo, mataram um funcionário. Droga! Precisamos detê-los. Olha, consegui invadir a rede de comunicação da milícia. A partir de agora, você poderá escutar qualquer transmissão no canal. Obrigado, Oráculo. Encontrei um jeito de entrar com o Batmóvel na instalação. Eles pagarão por isso. Todos eles.